Muito obrigado, Marta. É um prazer vê-las as duas, Marta e Kat, e é um prazer fazer parte deste programa e colaborar com o CEA. É com muita alegria que falo sobre essa questão e vou falar dentro do espaço de tempo que me foi atribuído e espero não ultrapassar esse tempo. A criminalidade organizada tornou-se uma das maiores ameaças à paz, segurança, estabilidade de desenvolvimento e o tecido social na África. Mais perigoso é o facto de que nenhum país, isoladamente, tornou a luta contra o crime organizado uma prioridade nacional. Estamos a fazer apenas tentativas hesitantes, mas há países que têm maiores prioridades para proporcionar paz e desenvolvimento às suas populações. A gestão da criminalidade não é uma prioridade. Eu ouvi alguns líderes argumentar que a criminalidade organizada existe por causa da falta de desenvolvimento ou devido à pobreza. Até certo ponto, isso é erróneo, porque o crime organizado afeta os ricos, os pobres, afeta grandes países, grandes países, pequenos. Então, ninguém está isento dessa criminalidade transnacional. Na verdade, se examinarmos mais bem, o crime organizado é mais prevalente em países desenvolvidos, especialmente em esquemas que servem para ganhar dinheiro. A criminalidade organizada afeta a sociedade na sua totalidade, não apenas. Não apenas determinadas pessoas são os reis da criminalidade organizada. E quando são pobres, quando começam pobres, são sim pessoas já com um certo nível de riqueza. Eles fazem recrutamentos indivíduos. E é um conglomerado. Usam o dinheiro para recrutar indivíduos pobres para fazer o trabalho sujo. E por isso, não podem ser a raiz do problema, a pobreza. Há um impacto muito grande do crime organizado nos países que não conseguem defender-se a si próprios, que não têm recursos e que muitas vezes estão na linha da frente. Antes de eu continuar, por crime organizado, quero dizer, transações ilegais ou atividades comerciais realizadas por grupos estruturados estruturados de três ou mais pessoas, atuando em concerto com a finalidade de realizar transações ilegais para obter benefícios ilegais. E não há uma definição universal de crime organizado. O crime organizado, tal como é definido pelas Nações Unidas, encontra-se na Convenção de Palermo. E define pessoas, várias pessoas atuando em concerto. Há um movimento em direção à África com a capacidade de novas tecnologias. e isto está a acontecer nos últimos dez anos. Havia, antes de 2023, cento e tal milhões de subscritores de smartphones. E isso duplicou em 2023. Há mais de 400 milhões de subscritores desses serviços. E até 2030, 80% da população de África terá os smartphones. E isso é uma coisa incrível. Essa situação na África deu oportunidade aos grupos criminosos. Vemos ataques cada vez mais numerosos por smartphones e os resultados aparecem em minutos. E isso vemos em lugares onde a tecnologia é mais visível. A economia do crime organizado em África não é apenas maior, mas tem crescido alarmantemente desde 2009. Nesse mundo, o Banco Mundial estimava o valor das receitas do crime organizado das receitas do crime organizado em 3,3 trilhões de dólares. Em 2011, o Banco estimava o valor das receitas do crime organizado em 3,3 trilhões de dólares. 50% de crescimento por ano. Em contraste com isso, o PIB da África em 2011 era 2,2 trilhões de dólares. Em 2021, a economia africana em 54 países foi estimada em 2,3 trilhões, representando 80% do mundo. do PIB do PIB do PIB mundial em termos nominais. As receitas do crime organizado em África foi estimada em 3,6 trilhões de dólares e 4,2 trilhões de dólares, representando 30% da economia. Em alguns casos, a economia do crime organizado, que é ilícita, excede muitas vezes a economia formal. E isso é um problema muito grande. é o maior problema em termos de desenvolvimento. Muitos dos recursos do continente são encaminhados para esses canais ilegais. e a abordagem atual para combater isso é fragmentada. As comunidades estatais e regionais escolheram uma abordagem parcial e protocolos e convenções que foram adotadas. como as armas ligeiras e pequenas armas e crimes da fauna e da flora, etc. E estas estratégias não conseguiram resultados porque, mais frequentemente, os mesmos atores ou grupos de indivíduos que comercializam, também comercializam drogas ilegais. Então, por exemplo, quando se trata de tráfico de armas, mas eles passam para o tráfico de seres humanos e depois para as drogas ou a fauna e flora selvagem, isso torna o crime organizado transnacional extremamente difícil de combater. Nesse contexto, encarando essas dificuldades, que a União Europeia resolveu fundar uma facilidade para o projeto ENET, implementado por um consórcio de três entidades, o Instituto para Security Studies, o Instituto de Segurança, Interpol e a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional. Há vários anos que a Inact utiliza a sua investigação, capacitação, a formação e assistência técnica aos Estados e entidades africanas, como a Unidirect, como a Unidirect, como também a sociedade civil e instituições acadêmicas, para combater muitos desses desafios na luta contra o crime organizado em África. O projeto ENACT hoje tem uma das maiores coletâneas de trabalho de investigação em África e nós temos muita informação que nunca fez parte de qualquer debate sobre crime organizado. Além de investigação, um dos maiores trabalhos do ENACT é o Índice de Crime Organizado do ENACT. que foi lançado em 2019 e é revisto cada dois anos. O último índice é a versão de 2023, é a terceira edição do índice. A primeira ferramenta desse tipo que sistematicamente monitora as tendências e as análises da natureza do crime organizado em África, como muitos têm a tendência de classificar esse índice diferente. é o propósito dela, fazer com que aqueles que estão encarregados de políticas tenham entendido a dinâmica do crime organizado, onde eles se encontram geograficamente e como a melhor maneira de responder ao problema. O índice aborda o problema de dois pontos de vista, primeiro a criminalidade, que analisa os fatores ambientais e, em segundo lugar, o índice preocupa-se com resiliência, que analisa as ações, a natureza e o design do Estado que o torna resiliente ao crime organizado. O problema não é sempre o que os grupos de crime organizado fazem ou não fazem. O problema é, muitas vezes, a natureza do Estado em si, as características do Estado que torna o Estado vulnerável a esses crimes. ou, conforme a análise, descobriram que a criminalidade está a aumentar com mais velocidade do que a resiliência. Isso quer dizer que os Estados não estão a fazer o suficiente para combater o problema do crime organizado. O impacto positivo do índice é que os países já sabem o que fazer para aumentar a resiliência e combater a criminalidade. Desde a adoção do índice, temos verificado um aumento de ferramentas de política para combater o crime organizado. Tem-se adotado, por exemplo, uma estratégia integrada regional para prevenir e combater o crime organizado transnacional. A África Central e a Oriental lançaram um acordo para perseguir os suspeitos criminais. Também, um acordo similar foi adotado em 2020. Na África Central, houve um passo ainda além para realizar uma avaliação de ameaças da dinâmica do crime organizado na região e analisavam opções para combater o crime organizado na região. A União Africana também adotou dois comunicados para revitalizar a luta contra o crime organizado em África. E, frisando a importância disso, houve uma cúpula em Malabo, em 2022, em que foram adotadas muitas decisões, inclusive a inclusão do crime organizado na Carta Africana. Por que, enquanto tenha havido muita conversa, não tenha havido ação suficiente no terreno? A implementação das políticas que foram recentemente adotadas, como os acordos ratificados pelos países africanos, ainda faltam muito, precisamos implementar o necessário para combater esse problema, e não só o papel. O problema é a prevalência desses mercados e os protagonistas, os grupos criminais em si. O segundo aspecto do índice é a resiliência que mede, analisa as medidas por parte dos Estados para tornar-se cada vez mais resilientes e resistentes ao crime organizado. A criminalidade é medida conforme 15 indicadores, cinco dos quais são novos e apareceram somente nas edições de 2023. Dos 15 indicadores, o mercado criminal inclui tráfico humano, o contrabando humano, o tráfico de armas, crimes flora, crimes contra flora e fauna, crimes de recursos não renováveis, o tráfico de cocaína, de cânibis, e de drogas sintéticas, extorsão, e a crime organizado na área de extorsão, a comercialização de vários produtos, os crimes que dependem dos cibernéticos e vários outros. Mas os últimos cinco são os cinco últimos indicadores que foram acrescentados nessa última edição do índice. O índice de 2023 demonstra que o tráfico humano pelo terceiro ano é um crime mais evidente no continente, com 6,6 de 10 pontos. Isso é seguido por crimes financeiros, o tráfico de armas, recursos não renováveis e crimes de fauna. O índice também mensura a presença dos protagonistas criminais, cuja presença e atividades em qualquer país significativamente elevam a ameaça do crime organizado. Há cinco protagonistas principais, que incluem os atores embutidos no Estado, redes criminosas, protagonistas estrangeiros, grupos tipo máfia e atores protagonistas do setor empresarial e privado. Esse último, que foi incluído no último índice, o ranking, a classificação dos protagonistas indicam que, pelo terceiro ano, aqueles que estão envolvidos com o Estado são os mais presentes entre os grupos criminais em África. Quer dizer que crime organizado, em geral, é impulsionado por atores estatais com uma classificação de 7 em 12. Esse é extremamente alto, seguido por redes criminais, com score de 6 de hoje, atores estrangeiros, seguido por atores do setor privado e grupos tipo máfia, que é o tipo de protagonista criminal que existe, que é menos prevalecente. Graças a esse índice, podemos comparar as regiões, os países em África para examinar a resiliência e o combate de cada um contra o crime. Nigéria, o Congo, a África do Sul, a Pênia, a Líbia e a República Central Africana são os cinco mais impactados pelo crime organizado. A África Oriental é a região do topo, que sofre o maior impacto, seguido pela África Ocidental, África do Norte e África Austral. Resiliência, por outro lado, é medido conforme 12 indicadores compostos por a governação, liderança política, transparência e responsabilização governamental, cooperação internacional, políticas e leis nacionais, sistema judiciário, detenção, implementação da lei, integridade territorial, leis contra lavagem de dinheiro, branqueamento de dinheiro, capacitação e apoio às vítimas e testemunhos. Prevenção é outra categoria e os atores não estatais, por último. Estes são as mínimas categorias e medidas que os estados precisam adotar para combater o crime organizado. Há muitas outras medidas, mas para os propósitos do índice, o seu ranking, a sua classificação, baseia-se nesses 12 indicadores. as transformações, as mudanças dos indicadores determinam, definem a capacidade e a resiliência desses países e o seu ranking. O índice de 2023 indica que, pela terceira vez, a colaboração internacional é a medida mais comum de resiliência. Esse é seguido por políticas nacionais e leis com um score de 4,7, integridade territorial, quer dizer que quando o país mantém a sua integridade territorial, mantém-se uma resiliência, mantém-se o seu território, especialmente no contexto do terrorismo. Nós também temos o combate ao branqueamento de dinheiro e os atores protagonistas não estatais. Os países com maior índice de resiliência, isso é Cabo Verde, com maior resiliência, o pequeno país, que tem um score, com a classificação de 6,58. Depois, a Nigéria, com 5,79. Senegal, terceiro lugar, com 5,79. África do Sul, 5,73. Maurício, depois Ruanda, 5,7. Estes estão no topo dos países mais resilientes do continente africano. A região mais resiliente conforme o índice de 2023 é a África Ocidental, com o score, classificação, de 4,28. A África Ocidental, seguido pela África Austral, a África Norte da África, 4,67. África, por último, África Oriental e África Central. Por que a África Central tem a mais baixa resiliência? A consequência imediata desse índice tem sido que os países agora estão cada vez mais tornando-se cientes de como se mensura, como se mede, como se identifica a criminalidade e como avaliar o seu nível de resiliência à criminalidade. Através da análise do índice, os países africanos podem ser agrupados em quatro quadrantes principais com base na relação entre a criminalidade e a resiliência. Esse nexo, os quatro quadrantes, são baixa criminalidade, alta resiliência. Isto é, há países que têm baixa criminalidade e alta resiliência. Há apenas três em África, que constituem 5,5% dos países africanos. Temos países com alta criminalidade e alta resiliência. e baixa resiliência. Há apenas três desses países, alta criminalidade, alta resiliência. Isto é, que alta criminalidade, resiliência, também muito alta. Três países apenas em África constituem 5,5% dos países africanos nessa situação. e temos depois a categoria 3, que é baixa criminalidade e baixa resiliência, em que tudo é baixo, criminalidade, baixa resiliência, baixa. 27 países que constituem 15% dos 54 países estudados pelo índice. A última categoria é alta criminalidade e baixa resiliência. 21 países nessa categoria, 38,9% dos países. Podem-se tirar conclusões do índice de 2023 que explicam a dinâmica do crime organizado em África, incluindo um, que a criminalidade em África está a subir muito mais rapidamente do que a resiliência. A África ainda não emergiu como o continente com o segundo maior impacto sobre o crime organizado. Há um nexo muito forte entre relações mútuas entre conflitos e crimes organizados. Vemos os conflitos a afetar os conflitos e vice-versa, especialmente na África Central, onde há um consórcio de crimes que desencadeiam os conflitos e são distribuídas armas. Nesses conflitos, esse comércio de armas aumenta. Embora as democracias não estejam imunes ao crime organizado, os valores democráticos parecem contribuir para uma resposta sustentável ao crime organizado, o que os torna mais resiliente aos países que não têm valores democráticos. O impacto do crime organizado é mais pesado nos países mais pobres e nas sociedades mais pobres e não democráticos. Nesses casos, provavelmente, há níveis mais altos de criminalidade organizada. O crime organizado tornou-se permeável em alto grau e permitindo vários crimes nacionais tornam-se transnacionais adquirem uma maior dimensão e impacto. Isso é o que nos diz também o índice. Mais de 500 milhões de pessoas em África em regiões ou sociedades de baixa resiliência e baixa criminalidade. Isso é preocupante. isto é, não estamos prontos para nos defender a nós próprios. O que é que o setor da segurança pode fazer para concluir esta secção? Quais são as recomendações para os atores do setor da segurança? Os atores do setor da segurança podem desempenhar um papel importante quanto à criminalidade, ajudando os respectivos países a aumentar a sua resiliência. Primeiro, tem que adotar uma abordagem de toda a sociedade com parcerias e segurança colaborativa e com colaboração com outras stakeholders e organizações da sociedade civil. Em segundo lugar, com o índice e com as evidências que saem dos estudos de investigação, a situação melhorou um pouco. Isso são boas notícias para os atores do setor da segurança, as forças de lei e ordem e os meios podem ser direcionados para os lugares onde haja problemas, não como no passado em que as verbas orçamentais serão distribuídas sem se determinar que tipo de crime organizado se tratava, se era por exemplo, recursos naturais utilizados ilegalmente. O problema com a resiliência é que temos que identificar o problema e uma vez que identifiquemos o problema, os recursos serão canalizados para tal. O setor da segurança pode beneficiar com essa definição clara. Os atores do setor da segurança também podem avaliar a sua capacidade vis-à-vis das ameaças e dados de formação e estratégias para as ações de criminalidade e reforçar a resiliência. O setor de segurança pode usar o índice para fazer uma autoavaliação e também identificar com quem estabelecer parcerias, o que seria mais estratégico para proporcionar certos serviços e ultrapassar os desafios. O índice pode apoiar o setor de segurança nesse aspecto. isso requer estratégias englobantes para os aspectos políticos, econômicos e militares em termos de medidas a tomar. Tem que se determinar os fatores do crime organizado e as várias organizações têm que coordenar as suas abordagens de uma forma sistematizada e tem que também evitar determinadas situações que têm consequências graves. O crime organizado é complexo e então apenas uma abordagem de toda a sociedade é suficiente para se cumprir a arquitetura para a resiliência que existe. Esse tipo de arquitetura vai ajudar a criar sinergia em mais países para levar a coordenação internacional, cooperação, transformação e uma rede de atores estatais e não estatais. Mas uma advertência que eu deixaria precisamos também de abordar a inter-relação entre o terrorismo e o crime organizado transnacional que afetam-se mutuamente. Isso está refletido num estudo sobre crime organizado e a luta contra o crime organizado e o terrorismo em África. Muito obrigado e desejo-lhes um programa bem sucedido.